Representante musulmano e Timor-Leste, Arif Abdullah Sagran, clarifica, cidadão paquistão na Igualu, Tama Timor-Leste, foi na leisne, atuha klaken, evangelo islamnian, no Sira Laos, terrorista. Terça-feira, semana-nei, moço informação e mídia social Facebook no WhatsApp, cidadão musulmano na Igualu, Rússia, Paquistão, desconfia a nessa terrorista, Tama e Território Nacional via fronteira terrestre, Mota-Ain. Relaciona com a informação, comando o município, Likissã, aloquei das intervenções, o de trava, cidadão que ira que nem a viagem, a foi a entrega rica de serviço de migração, o de alo identificação, o de alo identificação, o de alo migração, o de alo identificação, descobre catacla e o indício rumo, ligado com a informação da balança e a mídia social. Representante musulmano e Timor-Leste, Arif Abdullah Sagram-Hateteng, banquira cidadão musulmano que ira que nem a Território Nacional, líder musulmano Timor-Leste, hatou-o na pedido formal ida para o Ministério Interior, no retangona despacho fulangida antes. Tamba dene, husu, o povo toma, cato labele, fiar, o informação falsa da balança e a mídia social. Tamba presença cidadão que ira que Timor-Leste, atu-ha-klaque em evangelho islam-dian e a fatisira nebe existe ou na mesquita. Além de ne parte ida halou promoção ba fraternidade humana, nebe presidenta da república sempre qualia iha nha discurso. Hosi-horsi, keda-sitarona informasão ida ke la los espalha itania comunidade nilara, informasão kouksida, kata emma Pakistan na iwalu mayane hadisan teroris, ne ida ke la los. Sira fulangida antes mayane, hatou-o na informasão maya ame, ame mus hatou-o na pedido formal maya, visi ministro interior, heta una despacho, ia fulangida antes. Ami halou coordenação dia com o sira imigração, até loram horseig, nebe loram sira to iadili, sira tamo hodiak. Né parte ida hanesak, ita halou promoção con o ba humanidade fraternite. Ne be itani presidente sempre halou campanha. Ita a tudo, kata ki a Timor-Leste, com unidade musulmano, com unidade da keki, ne be morriso hakmatek, la ia problema. Nem a ita promoção, ida be ita to a tudo ba imundo internacional, kata ki nunca ia problema religião e a Timor-Leste. Vice-ministro interior, Antonio Armindo, reconhece, simudu ni pedido formal idehus líder islâmico ya Timor-Leste, kode autoriza cidadão kiraknetama ya território nacional. Tamba pedido nebesimo, cidadão kiraknetse visitamos meskita sira ya município Manufahi, Vikeke, Baukau, Laute, Nolikisa. Portanto, presidente komunidade islamica Timor-Leste, tuir declaração presidente nião, anteriormente, Moloch, que antes, sato COVID-19, emma sira nemai nanezone de Timor, visitou na comunidade musulmano ya Timor, mai naneziana. Portanto, depois de COVID, sira tu mai fali, nemac sira halou pedido oficial, ma iha interior, ma iha serviço de migração, kode autoriza sira tamo meh. Portanto, sira iha ser ni pedido formal, iha ser ni plano de actividade durante sira visita a René, depois sira fila faliba, sira na nação. Mas que do nem governante de Nafat em Oriente Autoridade de Segurança, a tu continuar acompanha cidadão kiraknetia movimento iha Timor-Leste. Ter plano, cidadão musulmano grupo Ida Semaitan Timor-Leste, kode participa iha loron idul ahda, dêbeu serializa iha loron ruanul rasingualu fula juni ou tinangdain. Juvenal da Silva, bar RTTL. Hai, telespectadores, a tu hai dan informação actuais no factuais ketalu a inscreva. Nau hangnenhan buta un notificação ou di foc comentari no fai tutan bamei desselo. Tchau. Tchau. Udjumpa. Udjumpa. O que é isso?